Meus amigos, olha só esse aplicativo programa seguidor Solve meus amigos, beleza pessoal? Bom meus amigos, nesse vídeo, aí tem a fingir, beleza? Eu só quero mostrar pra vocês aí, o novo programa que eu vou começar a usar Pra ganhar seguidores, e deixar de seguir também Esse programa aqui pessoal Se chama Arthur Insta, beleza? Vou pesquisar aqui pra vocês aí Esse programa, vocês veem a seguidores Olha esse programa aqui pessoal Olha o Arthur Insta Aqui meus amigos Esse programa aqui eu vou começar a usar agora, beleza? Muita gente aí tem me perguntado Que programa que eu recomendo pra ganhar seguidores Esse problema que é seguro E eu encontrei esse daqui meus amigos E parece ser bom Parece ser bom, beleza? Então eu vou começar a usar aí agora E aí no próximo mês eu vou mostrar pra vocês o resultado E como foi o problema mesmo pessoal Mas quem não viu seria bom meus amigos, ó Então é isso pessoal Esse problema aqui, ó O Arthur Insta pode saber Esse problema aqui você pode Problemar apenas o perfil Somente o perfil E você vai poder também Ganhar seguidores, deixar de seguir Vai poder problemar Essas publicações Beleza? Esse problema faz tudo pessoal É muito bom Pra quem tá sem tempo pra mexer no Zanã Pode usar esse aplicativo Que vai dar muito certo, beleza? Então vamo lá pessoal É nóis E pra quem quiser baixar Eu vou deixar o link Nesse aplicativo aqui abaixo do vídeo Tá bom pessoal? O link vai ficar aqui abaixo do vídeo É só clicar Baixar E testar, beleza? Depois vocês comentam aqui abaixo Como que foi também As perdiensas são pra vocês Beleza meu amigo? Aqui ó Só vou fazer a descrição aqui É bem rapidinho o processo Aqui você coloca o seu e-mail E a sua senha do seu perfil Os Danã Você entra e começa a usar Beleza pessoal? Então é isso meus amigos Tamo junto Espero que tenha gostado E faça o teste pessoal Faça o teste aí com o problema Se não é que não serve pra vocês também Comenta aqui abaixo do vídeo Beleza? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo também Pra vocês baixarem Essa aplicativa Então é isso meus amigos Tamo junto Se inscreve no canal aí Se não é inscrito Fortalece o canal Deixe o seu like Tamo junto meus amigos É nóis Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau